Eu acho que essa pesquisa é um pouco de uma chamada despertadora, é um choque de realidade por esse pessoal que eu chamo de ex-direita, alguns preferem chamar de isentões, esse pessoal que se dizia de direita e no meio do caminho se tornou antipático ao presidente Jair Bolsonaro. Essa terceira via que eles falam tanto, a gente brinca no pânico de vez em quando, chapa a tênis e tudo mais, esse pessoal não existe, não existe fora dos círculos do beautiful people brasileiro. Não existem, os números eleitorais dessas pessoas são isso, 1% pro Mandetta, 3%, 4% pro João Dória, sei lá, 5% pro outro cara, no máximo que você tem ali um candidato um pouquinho mais competitivo e mesmo assim, cá entre nós, o que não tem a menor chance é o Ciro Gomes. Então, no final das contas, essas pessoas, elas vão ter que se deparar, elas podem ficar vivendo em negação, mas elas vão ter que se deparar com a seguinte pergunta, na hora que nós estivermos em 2022, nós vamos ter que escolher entre, seja no primeiro ou segundo turno, entre Lula e Bolsonaro. E dentre os dois, qual que você prefere? É isso que você quer? Você quer a volta do Zé Dirceu, como o Zé Maria estava dizendo bem aí? Você quer a volta do Zé Dirceu negociando nos bastidores, fazendo articulação política? O Brasil quer voltar a ver esse filme? A ex-direita quer voltar a ver esse filme? A antipatia deles ao presidente Bolsonaro é maior do que o asco deles ao que o PT fez com o país? E aí a gente vai saber, está na hora de separar os meninos dos homens. E aí Música Música